Então agora eu vou mostrar sobre números, ou seja, como a gente trabalha com o tipo, com o type Numbers. Então para isso então aqui dentro de source, vou criar um novo arquivo. Temos esse arquivo, por exemplo, de Numbers. Numbers com extenção .uts E agora eu já posso declarar nossas variáveis com o tipo Numbers. Então eu posso declarar assim, então eu vou declarar, por exemplo, com const mesmo. Começa a variável de name, qualquer nome que você quiser. Se eu coloco ela com o name e depois coloco o número, vai ficar meio estranho. Então eu vou colocar uma variável com o nome coerente. Então, por exemplo, idade. Eu posso falar que ela é do tipo Numbers. E aqui eu já atribuo um valor. Ok. Então nós temos esse tipo aqui. Posso trabalhar dessa forma sem problema algum. E aqui eu posso fazer um console.log e imprimo nossa variável age. Se eu venho aqui no terminal, posso rodar aqui um npx.tsc. E ele vai completar para mim dentro de dist, justamente o nosso Numbers. E agora eu posso rodar isso. Podia rodar através do browser, importar ali um arquivo index.qtml. Mas, se eu fizer assim, vai ficar mais fácil. Então, Node. Nosso arquivo está dentro de dist. Numbers. Veja aí o resultado. Perfeito. Então, veja se a gente trabalhou com o number aqui. A gente podia fazer um type of para ver exatamente qual é o tipo, etc. E esses são agora o que eu quero mostrar. Basicamente, quando a gente trabalha com o number aqui, quais são os tipos permitidos. Porque a gente pode trabalhar com o número, o número inteiro, como eu trabalhei aqui. Posso trabalhar com o ponto flutuante. Posso trabalhar com o número hexadecimal. Posso trabalhar com base octal. Número binário. Tudo isso é permitido. Então, por exemplo, vou criar aqui uma variável com let. Simplesmente falar que essa variável aqui é um number, por exemplo. É, number. E o number já é uma palavra reservada. Se eu for declarar aqui um nome de, por exemplo, number example. Não vou atribuir nenhum valor. Simplesmente falar que ela é do tipo number. Para não permitir nenhum outro valor. Vou chamar só de example. Para ficar mais simples. Beleza. E agora, o que eu vou fazer, então, nesse nosso example? Então, eu vou, primeiramente, colocar um valor inteiro. Um, dois, três. Veja que isso daqui é permitido. Funciona normal. Veja que não está causando nenhum erro. Está tudo ok. E é exatamente isso que eu preciso. Agora, eu vou colocar um valor ponto flutuante. Vamos ver se permite. Eu pego a nossa variável example. E agora, eu mando receber, por exemplo, um 2.2. Veja que aceita também. Agora, eu vou pegar a nossa mesma variável example. Exemplo. E eu vou colocar agora um valor hexadecimal. Então, eu coloco, por exemplo, um 0. 3, 7. Cf. Então, veja que isso daqui também é permitido. Não está causando nenhum erro. Se eu tento passar aqui um tipo que não existe, ou seja, misturando aqui com um string, etc. Concatenando aqui. Ele já não aceita. Só que isso aqui não é permitido. Porque não é um número hexadecimal. Se eu quiser passar um número com base octal. Então, eu faço um example. Veja que o number aqui, ele é bem extenso nas possibilidades que você pode trabalhar com ele. Não tem um tipo específico para trabalhar, por exemplo, apenas com números octais. Um hexadecimal. Ou binário. Enfim. Então, aqui agora, o que eu posso fazer? Eu já passei um hexadecimal. Agora, eu vou passar um número octal. Vou passar aqui um 0. 3, 7, 7. Então, veja que aceita também. Nós temos aqui um número octal. E agora, eu vou passar um binário. Pega example. Recebe. E aqui, eu vou passar um número binário. Então, um binário. Eu posso passar aqui um 0. B. 1, 1, 1. 0. 0, 1. Veja aqui. Continua a função normal. E realmente aceita. Então, aqui eu posso passar inteiro. Um ponto fuldoante. Posso passar um hexadecimal. Posso passar um octal. E eu posso passar números binários. Então, aqui eu posso passar um hexadecimal. Então, tudo isso é permitido. Eu vou passar um console.log aqui, que vai ver que continua tudo em paz e tudo funciona certinho. Vou dar um ctrl J. Compila aqui de novo. Roda aqui o nosso numbers. E veja que funciona perfeitamente. Para todos os casos aqui. E aí